O final de semana foi cheio de manobras radicais, o primeiro evento do Fúria aqui no nosso município, aqui no espaço reservado, com tudo muito organizado, motos e carros fazendo uma bela exibição, né Fúria? Com certeza, a gente só tem a agradecer a compreensão das autoridades para que esse evento pudesse acontecer. É uma forma de trazer o lazer e o entretenimento aqui para a cidade de Rolim de Moura, que é uma cidade carente desse tipo de evento. E com certeza, está aí. Um evento de sucesso, o Festival Fúria sobre Rodas, o primeiro de muitos que vai acontecer aqui na cidade de Rolim de Moura. Os motocicletas, aí é quando vão entrar os veículos, a gente retira todas as motocicletas para a apresentação dos carros, só pilotos treinados e profissionais para a realização dessas manobras. Se Deus quiser, estaremos aí trazendo a segunda edição do Fúria sobre Rodas, que cada vez vai melhorar mais ainda. Quantos participantes a gente já tem os números? Olha, nós temos oito carros de várias cidades aqui da região, né, de Rolim de Moura, do estado de Rondônia e aproximadamente um público aqui de 1.500 pessoas. Aqui nós temos carro preparado, ômega 4.1 turbinado, chipado e aqui a gente está fazendo drift, devido a área ser grande, proporciona que seja feito o drift. Alguns pilotos têm um pouco de domínio sobre isso, outros não, mas com certeza o público gostou que foi aí uma apresentação à parte. Todos os profissionais. Só pilotos profissionais. Só pilotos profissionais. E aí? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá.